Conheça o suporte em alicate com encaixe 1 quarto. Esse produto é muito versátil. Por ele ter o encaixe 1 quarto, você consegue fazer de tudo. Ele tem mil utilidades e não é exagero falar isso, pois com a necessidade e um pouco de criatividade, você vai conseguir fazer de tudo com ele, de tudo mesmo. Esse é o tipo de equipamento que é ideal você ter na mala para uma situação que surge algum perrengue, ele esteja lá, pronto para lhe salvar. Na descrição aqui embaixo, você já consegue comprar o seu suporte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo e acompanhar as nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho